Falando no feriado de 7 de setembro, gente, ontem aconteceu o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil em todo o país. Aqui em Três Lagoas, o desfile foi realizado na NOB. O feriado de 7 de setembro, organizado pela Secretaria de Cultura de Três Lagoas, foi um sucesso. A celebração alusiva à Independência do Brasil comemora 201 anos do então grito de liberdade ou morte, dada por Dom Pedro I às marchas do rio Ipiranga, segundo os livros de histórias, que teriam ocorrido em 1822. O prefeito Ângelo Guerreiro comentou sobre a importância em se manter a tradição e comentou um pouco sobre as festividades que trouxe para a população. Para nós é uma satisfação e, ao mesmo tempo, como gestor, é um dever de cada um de nós fazermos o nosso desfile cívico e hastearmos a bandeira no dia 7 de setembro, como todos os demais anos. Sendo aí, elencando esse exemplo, principalmente as nossas crianças. É, realmente aqui era uma área que estava obsoleto, né, que hoje nós podemos observar ao longo dos anos esse grande aproveitamento que nós fizemos aqui. E ainda não finalizei, ainda temos uma parte, posso dizer que até o momento eu utilizei ela 40%, 50%. Eu tenho ainda 50% para assim finalizarmos, colocarmos em prática os demais outros projetos que virão, que já estão prontos. Eu espero que no longo desses meses que nos restam do segundo mandato, se não finalizar 100%, vai ficar muito pouco para outro gestor finalizar, mas com o dinheiro em caixa. E essa área hoje é onde ela atende, ela recepciona e, principalmente, ela é a grandiosidade da área central, a facilidade para toda a família Três Lagoense fazer o seu ponto de encontro nas festividades neste local. Às 8 horas e 5 minutos, a banda Marcial Cristo Redentor deu início às apresentações em comemoração ao 7 de setembro. Após o hasteamento da bandeira na Praça Senador Ramstebit, o prefeito Ângelo Guerreiro, os secretários, autoridades e políticos acompanharam e prestigiaram apresentações da banda Marcial Cristo Redentor, dos órgãos de segurança pública e de fanfarras do município. Apesar desta apresentação ter um público mais tímido do que anos anteriores, os que foram gostaram do que viram, como a senhora Maria José, que ao lado da família não perdeu nenhum detalhe das apresentações. Senhora Maria José, está com quem hoje? Eu estou com a mãe do meu neto, meu neto e o outro também. Minha família toda? Ah, toda... O que achou do desfile? Ai, foi muito bom, foi pouco, né? Tinha que ser mais, mas foi muito bom. Graças a Deus, é a Semana da Pátria, né? Esse é o primeiro ou a senhora já veio outro? Ah, todo ano eu estou aqui, meu filho. Todo ano, aniversário da cidade, bandas de fanfarras e 7 de setembro eu estou aqui. Tudo bem, muito obrigado. De nada, dá um abraço para o pessoal lá da cultura. Eu sou ouvinte deles. O desfile ficou bom, desfile, 7 de setembro, também, gostei, do Anjo Guerreiro, ele fez tanta coisa aqui também, né? Ah, um dia diferente, né? Um dia muito especial, 7 de setembro é uma data comemorada de muitos anos atrás, né? A gente tem que fazer parte desse grupo aí. Então, prestigiaria, trazer a minha neta para poder vencer também para mim é uma benção, uma glória. É o primeiro ou não? Não, não, já, muitas vezes. Muitas vezes? Qual o nome da netinha? Cecília, você viu o desfile? Sim. O que você achou do desfile? Legal. Legal? O que você mais gostou do desfile? Os meninos. Os meninos, tocando, a banda? Você vai querer participar da banda com o 3D? Não? O que você vai querer ser com o 3D? Querer ser bailarina. Bailarina? Sim. O que você mais gostou do desfile? 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 O que você mais gostou do desfile?